Nós já fomos esses profissionais que a gente achava que se você fosse especialista em geodésia, posicionamento por GNSS, em regularização fundiária oral, nos sistemas cadastrais, em georreferenciamento de imóveis rurais, seria determinante para você ter sucesso nessa área. Mas isso não é verdade. Você ser um bom profissional técnico não é o suficiente para você ter sucesso no mercado, e, mais ainda, não é suficiente nem para você sobreviver no mercado. Pode dar uma olhadinha aí, à sua volta, nos grupos de WhatsApp, de georreferenciamento, de profissionais da abrimessura, de profissionais de geoprocessamento. Você vai ver muitos profissionais que são muito bons profissionais técnicos. Me desculpe aqui a expressão que pode ser pejorativa, mas talvez seja a melhor expressão aí que se adeque, é passando perrengue com o mercado. Passando perrengue em relação a empreender na regularização fundiária, a empreender com os problemas do cadastro rural. Por quê? Porque ser um bom profissional técnico não quer dizer que você vai gerar soluções para os problemas das pessoas. É óbvio que você ser um bom profissional técnico é muito importante, mas não é suficiente. Você precisa, além de ser um profissional técnico, você precisa empreender, você precisa gerar soluções, você precisa ser apaixonado em resolver os problemas do cadastro rural. Empreender é você gerar soluções para você resolver os problemas da sociedade. E você, como um profissional da regularização fundiária rural, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Qual problema do cadastro rural você resolve? Beleza? Então, a gente precisa ter mais essa visão empreendedora. E o CUM Rural dispensa apresentações nesse lado. A gente carrega muito essa frente de empreendedorismo e a gente quer incentivar todos os profissionais da área, independente de ser da comunidade do CUM Rural ou não, a serem empreendedores. E a gente acredita que a gente está plantando essa sementinha positiva aí.